Olha só gente, começaram a valer este mês as novas regras para o Simples Nacional e também para microempreendedores individuais os MEIs. Tem muita gente que assiste aqui o nosso SBT interior, que é doceiro, costureiro, trabalha com a produção de eventos, enfim. São mais de 400 profissões que se enquadram nessa categoria de microempreendedores individuais. Bom, em Rio Preto tem muitos empresários otimistas com essas mudanças, estão pensando em mais investimentos. A gente acompanha agora na reportagem. Nesta cervejaria artesanal, o ano começou com mudanças positivas. Até 2017, a empresa contava apenas com um funcionário. Este mês já teve uma contratação e ainda neste semestre mais uma vaga de emprego deve ser aberta. Além disso, vários equipamentos foram comprados e a capacidade de produção deve aumentar em 50%. Dá para ver que o Adalberto, dono da empresa, está otimista. Um dos motivos é que agora esse tipo de atividade passou a ser aceita no Simples Nacional, o que vai diminuir a carga tributária. A gente vai conseguir ter uma capacidade mais adequada de tributação em cima do produto, ser mais justiça. Acredito que a palavra é essa. Essa alteração faz parte de um programa lançado pelo governo federal em 2016 e começou a valer este ano. O principal objetivo é dar fôlego aos empresários que agora poderão aumentar o faturamento sem correr o risco de perder os benefícios do Simples Nacional. Com relação ao MEI que ultrapassa o faturamento dele durante o ano, ele pode fazer essa transformação de MEI para o Simples Nacional a qualquer momento. A partir do momento que ele estourar o faturamento, ele deve procurar um escritório de contabilidade para poder fazer essa alteração. Outra mudança foi no limite de faturamento do MEI, microempreendedor individual. Antes, só podia permanecer nesse programa quem faturasse até 60 mil reais por ano. Se atingisse esse teto e não migrasse para o Simples, o empreendedor pagava a multa. Agora, o limite anual subiu para 81 mil reais. Mudança que ajudou o Carlos Eduardo. Ele é MEI há seis anos e o faturamento da oficina dele já estava quase atingindo o limite anual. Sem alteração, logo teria que migrar para o Simples, ou seja, pagar impostos mais altos. Vai melhorar bastante, né? Porque vai ter uma folga a mais para a gente poder trabalhar. Tanto para faturar quanto para a gente poder comprar peças, né? Quem era MEI e precisou migrar para o Simples por causa do faturamento e agora se enquadra no novo teto do programa, pode voltar. Mas para isso tem que cumprir algumas exigências. A empresa que tenha feito essa alteração no ano de 2017 e agora no ano de 2018 tem a previsão de se enquadrar novamente nas condições do MEI, não só com relação ao faturamento, mas também com relação a ter apenas um empregado, apenas um estabelecimento, estar dentro dessas condições do MEI, no mês de janeiro ele pode fazer a sua opção de sair do Simples Nacional migrando para o MEI. Só no mês de janeiro que é possível essa alteração. Agora que não é mais preciso se preocupar tanto assim fazendo contas para não perder os benefícios, o microempreendedor tem tempo para pensar no futuro e sem medo. A tendência é aumentar, a gente conseguir melhorar, melhorar a loja e conseguir, quem sabe, conseguir pôr um empregado, trazer uma pessoa para a gente trabalhar junto com a gente, que hoje eu trabalho sozinho e tentar melhorar, melhorar a oficina em si.